Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no Vale do Ribeira, em São Paulo, e acompanhou o andamento de obras do governo federal na região. Um dia histórico para os moradores de Pariqueraçu. A cidade de 20 mil habitantes recebeu a visita de um presidente da república que é filho da região. O irmão dele, Renato Bolsonaro, chegou cedo. Além de rever o presidente, trouxe reivindicações de políticos e da população. É grande a satisfação de receber o irmão, e ainda mais que dá uma atenção especial para o nosso Vale do Ribeira. É importante aumentar o relacionamento político e realmente olhar as carências da região, que é a região muito esquecida. Acho que é momento de conseguir algo de relevância para a região nossa. O presidente chegou a Pariqueraçu por volta das 10h30. Ficou 16 minutos no palanque. Participou da apresentação do projeto de uma ponte. Recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito e fez um breve discurso que encerrou com o lema da campanha. Um pouco diferente. Meus irmãos, sou apaixonado por vocês. E eu vou terminar com a saudação um pouquinho modificada, né? Brasil acima de tudo. Pariqueraçu acima de todos. E Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. O segundo compromisso na agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, fica a 42 quilômetros daqui, na cidade de Eldorado, onde ele também vai acompanhar a apresentação do projeto de uma ponte. Bolsonaro chegou ao plenário da Câmara de Vereadores de Eldorado 15 para 1 da tarde. Ficou por menos de meia hora no local. Os projetos das pontes foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná e vão ajudar a diminuir o impacto das enchentes na região. O presidente fez um discurso nostálgico. Lembrou que viveu no Vale do Ribeira nos anos 60 e 70. Mostrou fotos das férias que passavam por aqui e revelou que a ponte foi uma promessa dele para um casal antes de se eleger. 24 de janeiro de 2015. Por que ela não vai esquecer essa data nunca? Porque eu estava com o jet ski no Vale do Ribeira, no Rio Ribeira, né? E jet ski parece que é uma coisa rara por aqui. A Andréia estava na balsa de noiva. Eu encostei a balsa de 24 de janeiro de 2015 e falei que... Perguntei para ela, né? Se ela estava indo se casar. Uma pergunta óbvia. Ela estava de noiva, né? Obviamente estava indo se casar. E ela falou que sim. E daí foi um rápido bate-papo. E eu me comprometi, ó. Vou ser presidente. Eu estava na pré-campanha, ninguém sabia, né? Sozinho. E vou botar uma ponte aqui, até porque existe a viabilidade econômica para tal. Num outro momento, falou da pandemia. Defendeu o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. No fim, o presidente fez a defesa do esforço do governo para a recuperação da economia, dos efeitos da pandemia e disse que divide a responsabilidade de reerguer o país com o Supremo e o Congresso. Tivemos o problema do vírus, que, desculpe a força de expressão, covardemente foi tratado esse assunto e não com a devida responsabilidade. Partiu-se para o lado de criar um verdadeiro pânico perante a população. Fica em casa que tu vai morrer. O mundo todo está enfrentando aquilo. E desde o começo, eu assumi uma posição ímpar, não só dentro do Brasil, mas como chefe de Estado do mundo todo. O mundo todo está enfrentando aquilo.